Madalena Madalena Jesus é teu amor Hoje vivo tão potente Já nem lembro o que passou Ganhei de Deus um presente Esqueci-me deste amor Madalena Hoje estou tão feliz Madalena Jesus é teu amor Madalena Hoje estou tão feliz Madalena Jesus é teu amor Madalena Hoje estou tão feliz Madalena Jesus é teu amor Madalena Hoje estou tão feliz Madalena Já nem lembro o que passou Ganhei de Deus um presente Esqueci-me deste amor take-me Muito beculikka Espere-me Espere-me Entra-me Espere-me 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 Obrigado.